As unidades de saúde de campus orientam como evitar a febre maculosa. Você sabe o que fazer? O combate ao carrapato estrela, o transmissor da doença, é a principal missão. Pequeno no tamanho, mas grande no grau de contaminação. Mesmo na fase adulta, o carrapato não chega a um centímetro. A febre maculosa é uma zoonose, causada por uma bactéria que entra em contato com o organismo através da picada do carrapato estrela infectado. Mas não são todos os tipos que transmitem a doença. A gente tem hoje, identificado como principal transmissor entre os carrapatos, o amblioma. É um carrapato que convive mais em cavalos, mas a gente sabe que os carrapatos que derivam das capivaras, por exemplo, também podem transmitir. A identificação é só por via de lupa e só uma pessoa treinada para diferenciar, porque a olho nu é difícil a diferenciação. O parasita se alimenta através de sangue. Pode ser encontrado em capivaras, cavalos, bois e outros tipos de animais que vivem em terrenos abandonados ou na zona rural. Um dos períodos de grande incidência é de abril a outubro, quando estão na fase de ninfas, pequeninos e avermelhados. Por isso, quem trabalha ou frequenta chácaras, sítios e fazendas deve ter vários cuidados. A gente sim tem que ter cuidado em relação ao contato com os ambientes que podem ter uma infestação maior desses carrapatos, especialmente naqueles ambientes onde convivem capivaras e até cavalos. São as áreas mais rurais, né? E a transmissão, é importante ressaltar, que se faz a partir de quatro horas de contato. Então, recomendamos que a cada três horas se faça uma inspeção em todo o corpo para aquelas pessoas que foram nessas localidades ou tiveram contato com esses animais para evitar que haja tempo passivo de transmissão. A picada do carrapato estrela pode passar despercebida. Se encontrar o parasita, nada de espremer com as unhas para não se contaminar, pois desta forma pode haver liberação das bactérias que estão na saliva do animal. O ideal é retirar com calma, através de leves torções, com o auxílio de uma pinça, bem próxima à pele. As autoridades em saúde também não recomendam queimar o carrapato, porque o estresse sofrido faz com que ele libere grande quantidade de saliva, o que aumenta as chances de transmissão da febre maculosa. Outra dica é tomar banho com bucha vegetal, fazendo movimentos circulares e utilizar o sabonete acaricida. As roupas também merecem cuidado especial. As peças devem ser mergulhadas em água fervente por cinco minutos. Depois, é só seguir o processo normal de lavagem. Para que a transmissão da febre maculosa ocorra, o carrapato infectado deve ficar aderido à pele por mais de quatro horas. Segundo os especialistas, esse é o tempo mínimo para que o parasita introduza as bactérias no organismo. E os sintomas da doença começam a aparecer a partir do segundo dia de contágio. No início é febre, é uma febre que pode vir acompanhada de dor no corpo, dor nas articulações e também dor de cabeça. É uma doença que o que chama a atenção é a sua evolução. Então, a gente sabe que dengue, depois de algum tempo, a gente melhora, né? Ou pode evoluir para hemorragias. Na febre maculosa é a mesma coisa. Ela vai evoluir, mas ela evolui de uma forma mais grave, né? Em que ela vai aparecer a hemorragias, né? Mas também ela pode ter a sua característica clássica, que são as manchas pelo corpo, especialmente na palma das mãos e na planta dos pés. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no ano passado, foram 58 notificações para a febre maculosa registradas em campos, no norte do estado do Rio de Janeiro. Deste total, nove casos foram confirmados e seis deles evoluíram para o óbito. Foi montada uma cartilha com todas as orientações para o atendimento aos casos suspeitos. O material foi entregue a profissionais da área da saúde, das redes públicas e particular. A gente tem que ter especial atenção às crianças, que são aquelas que mais sofrem com a febre maculosa, pois elas têm maior exposição à bactéria que está dentro do carrapato, né? Idosos e pessoas que têm mais dificuldade de locomoção, né? E também temos que ter uma especial atenção ao tempo de incubação, que é a partir de dois dias do contato com o carrapato. Então, depende muito de quanto tempo o carrapato ficou em contato com a pele. Então, se eu tive contato hoje, daqui a dois dias eu já posso ter a manifestação da doença.